Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha? Batalha de mil graus aí pra vocês com o vídeo. Brinos está voltando às origens, mar de moça. Se vocês gostarem, né? Deixa aquele like e vamos pro vídeo. Sabe rapaziada, batalhas mil graus aqui e dessa vez o vídeo é sobre o Brenos no mar de monstros. Já faz um tempinho que o Brenos está tentando se adaptar ao novo estilo de rima dele. Depois que muita gente começou a falar que o Brenos é só drop, que ele não tem mais rima, ele começou a deixar isso um pouco de lado e começou a focar mais no estilo antigo dele, onde ele brincava bastante com as palavras. E nessa edição do mar de monstros deu pra perceber bastante uma diferença no estilo do Brenos. Dá pra ver que ainda ele é aquele cara que faz muito trocadilho, mas sem deixar de lado o flow que ele tá trazendo atualmente. Meio que ele tá tentando conciliar essas duas partes da carreira dele. E até que deu certo, porque ele saiu campeão. Então antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o Brenos enfrentou o Elifan. E pra quem gosta de rima bem construída, esse round aqui foi um banquete. Muita rima inteligente de ambos os lados. Parece até o Brenos, às vezes. Muita rima do cara inteiro. Por que no final das contas, nego, sua rima não cê viu? Esse teu pão tão chato, que eu já tô bem cansado. Por isso que agora, nego vai se fuder. Eu vou chato sua bunda direto pra outro estado. Vai voltar bem mais cedo lá para a SP. Eu vou voltar no medo, trouxe a rima do enredo, nego. Nessa praça aqui eu já rimei, eu já fui sensei, eu já fui aprendiz. Por esse motivo cê não fala tudo que eu sei. Ele falou até da perola, só que no seu caixa eu coloco uma peta lá. Porque na sua bunda, mano, o meu pé tá lá. Cê vai perder pro Brenos, nego, então pera lá. Nossa, é muito foda quando ele faz essas coisas. Essas coisas é boas. Sabe, esses trocadilhos, essas coisas. Tipo, uma palavrinha, uma das várias rimas e puxa a outra. Ave Maria, é muito bom. Ah, doidos! Vamos deixar isso aqui, MC aqui petrificado. Ele falou que vai deixar o meu olho roxo. Nego, vai pra puta que pariu. O meu olho roxo é o Scarlett do Vegeta. E o nível do MC é bem menos que oito mil. Vamos! 3, 2, 2, 1. Na sua rima você falou de perola. Só que eu te mando a vó, então pera lá E no final das contas tá na curva O seu tempo é de uva, então vai virar vinho Pé, vô lá Nossa! O Rima de 3 2, 1 Rima! 3, menos de 8 mil, eu não sei Que no final das contas, cê sabe, vai pra casa do caralho O meu nível pode ser menos de 8 mil Mas eu sempre vou ter o topo do seu trabalho Não, cadê o topo do seu trabalho? Eu não te vi rimando pra caralho E quando pensou que seu verso era minério Tentei petrificá-lo, só que só saiu carvalho Ah, quem tem essa contíncia, cê vai tomar Calma que eu já rimo e Brenos te arregaça Hoje o baile tá uma uva Falou que eu sou uma uva, tranquilão, então de parte nós passa Ai, que chato, trocadilho, passado E no final das contas, eu rimo pra caralho Cê não tem um trabalho, tem luz menor que tira a gó de pedra Eu tiro o água do traficário Aí! Pera lá, pera lá, pera lá Que cara, que cara Massa da mulher, tá? Ele fã? Ele fã, a primeira vez que eu escuto isso pra lá Sobre essa pessoa aí Nossa senhora Pera lá, pergola, pergola, pergola Você tá no chão e no topo O JP tá lá O seu sorriso cílico já disse, cê já viu Eu consigo reconhecer isso Eu não sou metaforano, mas eu jogo seu corpo no rio Eu dou um raduquem como se eu fosse o rio Te mando pra janeiro como se cê fosse rio Quer falar de rede social, instagram Eu jogo seu corpo em vários rios Mas o L for rio O JP disse, é o melhor do Brasil Mas no final das contas, nem uma faça rima Pois eu tenho o rap como se fosse o barril Pois já escutei Freud, eu falei do Brasil E no final das contas, não passa de um recalcado É o JP, é o melhor do Brasil Até cê conhecer o norte do meu estado Minha gente, é muita construção É muito bom, eu gosto de batalha assim Isso aí é massa demais Eu ia dizer um palavrão, mas Jesus é bom Isso aí é muito massa, minha gente Eu não tô desmerecendo Mas assim, é zero suporte Zero Tipo, os caras, você joga um nome Sorteia isso, joga um nome aí Sabão Eles vão fazer a rima mais foda Da vida deles Numa construção massa Com o que você mandar Com os caras, é muito Sabe, é um leque ele, os MC É muito, meu Deus do céu Eu fico bastante Eu não vim lá do meu estado Pra ouvir sozinha e vir te desmerecer Quem falou do J foi você Ou seu fudido Você não entende que eu já rima Agora você tá entendido Eu também atacaria o seu guival Mas o seu nível é tão fraco Que você não tem inimigo Na segunda fase, o Breno se enfrentou o Kael Eles já tinham se enfrentado no último mar de monstros Numa batalha que até deu uma viralizada Com o drop do Breno Que ficou muito foda Mas dessa vez não teve drop no beat Não teve gracinha Pra falar a verdade Os dois MCs estavam bem poucas ideias Fazendo a batalha ficar até naquele clima tenso Tipo, será que vai sair porrada? Aê, ganhar de você é um prefácio Só ataca o clichê Só ataca o básico Fala de drop e de tiktok É sua resposta Já passei fome no seu estado Fala do que ele não mostra Você tava aqui Vendo eu pisa na calçada Fazendo meu frio E a rima improvisada Peguei 15 horas de viagem Pra ver essa batia Escuta assim Mas eu escuto umas 15 vezes por dia Brabo, feroz 3, 2, 1 Eu tô ligado que quando você não era hypado Você veio pro meu estado Eu lembro, pode crer Você lembra muito bem Também já colei no seu E quando eu precisei Até hoje não vi você Então é no que se acalmar Você quer falar o que meu estado não mostra Então pode pá Amigo, compreenda nossas dores Porque as piores lutas Só acontecem nos bastidores Piores lutas Só acontecem nos bastidores No que não foi filmado E que Brenos foi vencedores Já que essa você é um animal Eu penso eu sou mais de um Meu vulgo é no plural Claro que você é mais de um Não ganha no individual Por isso sabe que isso é comum Se JP não te carregasse Você não teria título algum Esse caminho Mas como se eu ganha todas as batalhas sozinho Aê, sem maldade Tá ficando louco Fala dos outros Só ganharia de mim Se tivesse os dreads de fogo Então amigo Eu vou ser seu pesadelo Não, não tenho um set de fogo Eu tenho acima de gelo Sabe com a diferença Me ganha impossível Você é sub-zero Sub-zero nível Opa amigão Desculpa interromper seu vídeo Mas você poderia ajudar O seu mano mil grau Com um like Custa 5 segundinhos do seu tempo E faz uma enorme diferença Com o meu trabalho Agora deixa aqui nos comentários Brenos Ucrânio Pra eu ter certeza Que você tá prestando atenção E se você tá gostando E quer me ajudar de alguma forma Tem a opção Valeu demais Aqui embaixo Nela você pode deixar Algum valor Como incentivo Pra eu fazer vídeos melhores Agora eu prometo Que vou parar de te incomodar Pode voltar pro vídeo Agora na semifinal O Brenos enfrentou o DNA E por terceiro round Com o Beat Detroit A gente espera que o Brenos Drop no Beat Como sempre Mas não foi isso que aconteceu não O Brenos seguiu o mesmo ritmo Das últimas duas fases E continuou usando das referências E brincando com as palavras Que o adversário jogava pra ele Sabadão eu vou matar esse pivete Eu já disse que você me Lembra o do rap Ah, faltar uma leitura do DJ Quando colocar um instrumental Numa batalha de dois sensei Tipo assim Nós tava em uma linhagem E o Detroit veio Pra colocar outra bagagem Eu respeito o seu cog É o DNA da clutch Só a peita vira minha seda Igual eu coloco na bunch Eu tenho meu critério Essa porra aqui não é coxa Porque coxa é um império Coisa que você não conhece Então eu boto saber Na moda e não percebe Falam do Detroit Só que eu falo Desde o começo Sempre que eu tô atento Não importa o beat Nem a modalidade O que importa é MC Seus argumentos É, cedo ou até que você tem um império Só que ganha do império Pra mim não é um mistério Corre igual um zumbi Porque você é um walker Se o império contra-ataca Eu sou Luke Skywalker Fica 15 minutos daqui Grita pra mim E palmariz pra você Sou o meu chão É um otário Agora procura uma saída Fora de destinatário Não entendi o que você falou Falou francês Então eu respondo para tu Que aqui é diferente É terra de Brasil Ele vai vai Tomou em MC Boku O que é isso? MC Boku? Você é o vedico invejoso Então não vai medir o Goku Ai cuzão Você não entendeu Sabe que é o Kimo Eu faço o seu pinho Breno se mano Trocar de cabelo Trocar até de cor Eu nem sou fanhadinho Só que ele é o outro Caroto Tá ligado truta Que eu falo que é teu fim Esse otário humano Nunca quer o cacaroto Nível de humano Parece um curirinho E na grande final O Brenos enfrentou o Texas Que é o atual representante nacional Do Espírito Santo Mas mesmo por se tratar De um campeão estadual O Brenos não se intimidou E bateu de frente Você já vem junto da minha casa Tira o chinelo Pra você respeitar o solo Até porque o rap Ele tá no meu sangue Quando eu vou explodir Ele vai saindo pelos poros Mas você sabe que Você tem rima pra trocar Mas é facilmente te bater Isso é verdade Eu tenho habilidade O meu coração tá batendo Por isso sabe o que? Te bater Muito fácil mano Por isso não esquece Vou mostrar pro Brenos O que é o pique do ES Mas olha Por isso você não chora Porque é o pique do ES Tô no piquezinho Indo pra fora É Indo pra fora mesmo Não encaixou uma rima nego Eu sou sucinto Qual que é? Esse é o representante nacional Travando na minha frente Igual o Play 1 jogando GTA V Ô Ninguém sente nada Tá tranquilo Eu queimo todo o software do MC Que não tem lá doer Na verdade eu faço isso daqui E vai doer Pra você Nego Eu trouxe aqui uma Pra você Pra prevalecer Pra colocar várias velas no caixão Todas proporcionas A idade que você tem Pra você ver que tudo isso Vai ser uma expansão De luz Então eu já volto na cruz O MC que eu sei que já esteve crucificado Porque é o estado Hoje ele faz jus Só que eu me lembro de você lá no passado Quando era mais pesado Lá no interior Então sem maldade Nego rima com amor Só que hoje Nego a parada é diferente Eu vim arrancar sua pele Pra enxergar o exterior Rima prata Rima prata É tipo videogame O MC só funciona no tapa Mas tá ligado Por isso que sua rima é tosca A minha vara é lá máscara Mas quem é tia não mostra Hã? É a vida que funciona No interior Você é muito ruim É porque antigamente Eu só tava aprendendo Hoje eu aprendi limar Usando o interior de mim Uuuuuh Colou de máscara e de mosca Só que rimando Hoje você volta pra sua house Você rouba aqui Mas você é um rato Não é mouse nem moça É misca, música, me queimau Aí você vai fazer Não é fácil isso Sabe o que eu já quis Rima eu tenho um Eu como pro mim Se eu tipo eu sou um sensei Igual Prado falou Se eu fazer um drill Vai fazer um da disney Na verdade tu é um moca não Tu é um muca Até porque cê tá ligado Por isso que tá fanguando É tipo uma pistola Quando tá na minha mão Não importa se é um mouse E se eu tô manuseano Mas cê sabe mano Por isso cê tá fanguando Até porque a rima Eu tô observando Eu tô manuseano É tipo o meu corre Tem 10 anos Eu tô manuseano É, você tá manuseano Se eu conheço malus e manos E minas e minas Mas não dá que você visa Porque a minha é explosiva E dentro de tu causa danos Então negociando Tá sacando Que rima não Eu tô estalando O dedo pique Thanos Tá nos papéis Todas as suas derrotas Que eu fiz Com minhas rimas felizes Porém são tão cruéis É explosiva É explosiva Mas tem uma mina terrestre Por isso que agora mano Cê não manda rima É tipo inimigo Quando tem uma mina terrestre Quando eu piso nela Eu nunca tirei o meu pé de cima Então ela não vai explodir Até porque meu mano Pra mim você é o pior Se é que eu mina terrestre Tem que ver Que quando ela explodir Você vai morrar junto Porque eu levo No sarre só Morrar junto O que que é morrar junto Falou que ia morrer Mas o conjunto Você tentou fazer essa parada Só que saiu errado Eu sei que você tá junto Eu não tô conseguindo Achar uma saída Da sua mente presa Porque você foi um demente Então eu retorno Ao que eu comecei a batalha Que o mais forte daqui Tá travando na minha frente E bom rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero realmente Que você tenha gostado Desculpa a minha ausência Nos últimos dias Tava doente Tava sem voz Ainda não tô 100% Tô me recuperando Mas acho que já é o suficiente Pra voltar e gravar vídeos Então se você curtiu Não esquece de deixar aquele like E um comentário Pra ajudar o engajamento do canal Não esquece também De seguir o Batalhas Mil Graus Na Z Minha gente Respeitei esse vídeo Gostei muito da primeira batalha Do Daquele lá Brenos e ele Não esqueci o nome Ele fã Ele fã Muito bem Muito top Muita construção Mano E a batalha toda também Tá ligado quando o negócio É tão bom Tão bom Que você não tem nem o que falar Só parar e assistir Só mandando rima boa Só Só gosto disso aí Top demais Gostei Perfeito Porque o Breno Continui assim Nesse pique No birufal No birufal O Breno não é só isso De Detroit Não é só isso lá De parar nas horas certas Que tem um nome Que eu esqueço E foda-se também Ele é top demais Ele é um MC Se vocês gostaram Deixa abaixo do like Se inscreve no canal É nóis e fui E aí Se inscreve no canal